Restaura, Senhor, minha vida entrego a Ti Meus sonhos são Teus, somente dependo de Ti Enche-me, unge-me, no Teu altar estou Tua mão poderosa foi a que me sustentou Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo aqui Sou o filho lavado com sangue e carnesim Sua luz maravilhosa brilha forte hoje em Ti Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo a mim Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo em mim Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo aqui Somos geração eleita, realças é vosso Nação santa, nação santa Geração eleita, realças é vosso Nação santa, nação santa Porque ele vive Eu posso crer no amor Porque ele vive Temor não há Mas eu nem sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Eu posso crer no amor Porque ele vive Eu posso crer no amor Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo em mim 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 Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo em mim 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 Deus faz tudo novo em mim